Finalmente Yamato surge, o filho de Kaido usa uma máscara para esconder o seu rosto, mas ela tem um grande significado para um segredo dele que aliás usa roupas e mesmo as correntes que Oden utilizava no momento da sua morte. Será que isto foi meramente por acaso ou Oden pode estar vivo? Quem está por trás daquela máscara? Como Yamato sabia quem era a Luffy e já esperava sua chegada em um ano? Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, que capítulo foi esse? Faz muito tempo que eu não vejo um capítulo com tanta referência e tanto segredo escondido. Assiste até o final porque você vai se surpreender. Quer saber realmente quem é Yamato? Quem está por trás daquela máscara? Então vai até o final porque você vai ficar bem confuso. Antes disso, óbvio, aproveita para inscrever se você é novo aí no canal. Deixa um like se você já inscrito no Mangaláctico. E agora sim, você vai descobrir todos os segredos de quem é Yamato. Sinceramente, já faz muito tempo desde que eu senti esses arrepios que somente um bom capítulo pode proporcionar. O ritmo para mim foi perfeito e extremamente imprevisível na minha leitura. Começamos a nossa história com a história de capa onde Lola e Chifon reencontram o seu pai, Pound. Não sei se por acaso ou não, mas reforçando aquela velha ideia que eu sempre repito em vídeos. Um personagem de One Piece está morto só quando você vê o seu corpo. E curiosamente nesse capítulo temos Oda flertando com um personagem que lembra muito Kozuki Oden. Mas bem, o capítulo abre com Perospero que se aproxima da ilha de Onigashima sozinho. Seus irmãos não vieram com ele. Ele está usando a sua habilidade de doces para se mover por aquelas águas turbulentas. E aqui é muito legal para você que ainda tem dúvidas sobre os poderes de Akumurambi se funcionam ou não em cima da água. E a resposta é bem clara aqui. Ela não afeta em nada o poder de um usuário, somente a própria pessoa. Perorim não está aprovando a aliança de Big Mom. E isto é reforçado nos capítulos anteriores e novamente aqui. E começa realmente a ir de encontro com o que muitos já imaginavam e teorizavam. Alianças piratas nunca terminam bem. E parece que Kaido e Big Mom não tem um futuro muito promissor com esse retorno dos Piratas Rocks. Não sei porquê, mas para mim Perospero querendo a cabeça de Luffy Marco junto com a The King vai acabar se revertendo de alguma forma que essas ações de Perospero vão beneficiar o próprio Luffy e a sua aliança. Aqui fica um fato muito interessante galera. Big Mom deixou de perseguir o tanque aonde tínhamos Chopper e Usopp e voltou sua atenção para Nami, Shinobu, Carrot e Zeus. Olha só que legal. O tanque não foi destruído mesmo depois de levar um soco de uma nhonko enfurecida como Big Mom. Ele apenas mudou a sua forma para a parte inferior do Frank Shogun. Mas nada aconteceu de fato com o tanque. Por que isso é muito interessante? A abolição do sistema dos Shichibukais só foi possível principalmente porque o Dr. Vegapunk preparou algo que poderia substituí-los. Também sabemos que Frank foi enviado por Kuma para o local onde Vegapunk trabalhava inicialmente, a ilha Karakuri. Então Frank conseguiu alguns dos seus projetos e suas máquinas. O que eu quero dizer aqui é que o tanque onde Chopper e Usopp estão acabaram de ser socados por um yonko e ainda está de pé. Transformou-se, mas não foi destruído. Frank usou os projetos de Vegapunk e criou algo assim. Imaginem então o quão forte ou resistente é o que Vegapunk está fazendo para substituir os Shichibukais. Pensem e teorizem nisso. Bom, Prometeu persegue nossas garotas enquanto chama por Big Mom que não tem tanta pressa assim em perseguir seus inimigos. Pois as garotas vão em direção ao palco principal. Provavelmente vão acabar saindo bem no núcleo da mansão de Kaido. Big Mom dá vida a um guarda-chuva, algumas sandálias e cestas velhas. Basicamente está criando um exército de homens em Onigashima. É bom notar que aqui é uma clara referência aos demônios yokais sempre representados no folclore japonês. Especificamente os chamados Tsukumogami, que de acordo com o próprio folclore e lendas japonesas, objetos inanimados podem se tornar formas de vida ao alcançarem 100 anos. Dizem que objetos como lanternas, sandálias, guarda-chuvas, kimonos, jarras de saque ou mesmo cestas, podem adquirir esta capacidade. E eu acho muito legal o Oda utilizar isto em um quadro que é simplesmente passageiro. Até então ninguém notou nada, mas ainda cheio de folclore e lendas japonesas. Percebam que esta é a verdadeira ameaça da Big Mom. Quando ela não está sendo utilizada como uma parte mais engraçada para a trama, vemos que não é apenas o seu poder bruto que a torna um monstro de fato. Ela pode criar um exército em tempo real, mesmo usando almas inimigas como recursos disponíveis. Hipoteticamente falando, se ela tivesse Cracker ao seu lado, aonde ela estivesse com os soldados de biscoito criados por ele, esses dois poderiam vencer a maioria das batalhas e guerras que eles entrassem, somente desgastando seus inimigos pelo cansaço. É um absurdo o poder da Big Mom. Bom, o Sandi ficou para trás, entre aspas, para ajudar as mulheres do bordel. Eu posso ver o Sandi planejando algo e se dando mal. Quem sabe dando de cara e combando de Okamas. Já na próxima cena, temos Momonosuke amarrado a uma cruz, pronto para ser crucificado. Momo já foi muito castigado nesse capítulo. Estava pensando mais sobre a falha da sua fruta artificial. E eu sempre liguei que talvez as transformações de Momonosuke em dragão só acontecessem por ele estar com medo. Ou seja, sempre que Momonosuke virava um dragão, ele estava assustado. E talvez essa fosse a falha da fruta. Convenhamos que realmente seria um problema, uma fruta, aonde você precisa ter medo para ser acionado. Mas eu estava pensando um pouco mais também na falha das gigantificações. As crianças sem os seus doces lá em Punk Hazard entravam em fúria. Muito similar ao que acontece com a Big Mom e a sua larica. Que aliás, eu também acho que foi algum teste de gigantificação. Mas desta vez feita pelo governo mundial que acabou falhando também. Já que Big Mom é uma humana, mas alcançou um tamanho completamente absurdo. Mas enfim, eu estava pensando um pouco sobre essas falhas da gigantificação. E quem sabe a falha dessa fruta pode ser algo nesses moldes. Ela pode ser extremamente perigosa por trazer o animal interior da fruta. E tornar o usuário incontrolável. Uma forma berserker. Imaginem o quão perigoso seria um dragão em frenese. Bom, temos que esperar para ver como Oda vai desenrolar a criação da falha desta fruta. Mas estas cenas ficaram complicadas para o Momo. Por os nossos protagonistas se afastam desse salão. E os únicos que vão em direção a ele é a própria Nami e as suas companheiras. Zoro acabou barrado por alguns Gifters. E quem sabe não acaba rolando aí um Zoro versus 500 Gifters. Como um aquecimento antes de por fim enfrentar os figurões. Quem sabe não rola como aconteceu lá em Whiskey Peak. Zoro está segurando a sua força. Ele ainda não usou as suas três espadas. Golpes nomeados. E nem mesmo o Haki. Como dizem os fãs de Zoro. Ele não deve ter usado nem seus 2% ainda. Mas eu creio que a razão do Zoro parecer um tanto quanto cansado. Nesses quadros aqui. É porque Ema continua tentando drenar o seu Haki. Ele ainda não dominou a espada completamente. O legal aqui é que esses Gifters que o pararam. Uma vez queriam também ser o rei dos piratas. Implicando que todos eles já foram capitães. E dá pra ver que Kaidu realmente acaba com qualquer perspectiva de revolta por parte da sua tripulação. Eles simplesmente desistiram dos seus sonhos. E aceitaram a sua derrota completa. Em outra cena temos Kid e Killer que se separaram dos seus companheiros. E eu achei um tanto quanto interessante o Kid dizendo que enquanto o Hit. Um membro da sua tripulação não for descoberto. Eles não precisavam se preocupar. Bom o Kid ele esmaga os seus inimigos. Mas acaba escutando que Kaidu está procurando por alguém. E isso deve ser usado por ele futuramente. Por fim chegamos em uma das melhores cenas de todo o capítulo. Uchi contra o Luffy. Luffy quando o Brada quer ser o rei dos piratas. É porque o capítulo vai ser bom. Uchi não aceita esta afronta dentro do castelo daquele. Que pra ela é o único que pode se tornar o rei dos piratas. E parte pra cima do Luffy para honrar a glória de Kaidu. Ela pula no ar e desfere uma bela de uma cabeçada no Luffy. E convenhamos hein galera. Que essas cabeçadas desses piratas das feras são sinistras. É só lembrar do Queen conseguindo nocautear a própria Big Mom. Com um golpe muito parecido. O melhor de todo o One Piece é a Brachio Bomb. Bom o poder do choque dos dois é tão absurdo. Que os piratas das feras que estavam ao redor assistindo o embate. Acabam sendo arremessados para longe. Basicamente é o poder de um canhão em uma cabeçada. Isto vai muito de encontro com a fruta da Uchi. Que por fim é revelada como a da Pachycefalossauro. Que é um dinossauro que tinha um crânio feito especificamente para duelos. Onde se usava em cabeçadas. A forma híbrida da Uchi eu achei bem legal. Pei e João acabou se transformando por completo. E isto surpreendeu todos os piratas das feras. Uchi e Pei e João sentiram toda a presença. O Haki e o Deluffy. E começaram a se transformar. Porque eles sabiam que ali na sua frente tinha alguém realmente perigoso. Eu achei sinistro essa parte. Muito legal. Olhem a velocidade do Deluffy disparando em direção a Uchi em sua forma básica. O Luffy está ficando um monstro. A razão pela qual ele entraria na quarta marcha aqui. Foi porque ele acabou sendo preso. E precisava de uma maneira mais eficiente de lidar com toda aquela força que Uchi possuía. Ele não queria perder tempo com aqueles dois. A resistência dessas frutas ancestrais é muito alta. E creio que vão servir de um belo de um aquecimento para o Haki avançado que o Luffy vem treinando. Convenhamos também que nesta cena acabou sendo uma luta de dois contra um. Isto não era Luffy encarando só o Pei e João ou somente a Uchi individualmente. Cada movimento feito por Luffy para atacar ou se defender contra um deles. Acaba gerando oportunidades para o outro conseguir uma abertura e por fim acertar o Luffy. Ainda assim é fato que a dupla foi suficiente para empurrar o Luffy para sua forma G4. Com Uchi tendo o que é necessário para contê-lo em questões de força. Mas ela conseguiria esta abertura no um contra um? Eu creio que já exista sim uma quinta engrenagem pronta para o uso. Mas o Luffy ainda não deve ter dominado. Ou talvez ela seja muito perigosa de ser usada. Bom, a parte distinta desse capítulo realmente me impressionou. Apenas alguns capítulos atrás muitos acabavam se perguntando aonde estava toda aquela capacidade de Luffy. Do seu haki, a previsão do futuro. E eu sempre bati na tecla sobre essa parte de haki que precisa de concentração. Luffy ainda não é um mestre nesse haki. E bem aqui dá para ver como o Luffy diz que ele precisa se concentrar e ficar sério. Ele subestimou os seus inimigos e acabou pagando caro por isso. Percebam a diferença de Luffy se movendo nas suas formas mais básicas e realmente causando problemas. Aqui sim ele já é um mestre nesse tipo de luta. Enquanto os seus haki ainda estão sendo aprimorados. Não é tão simples assim de utilizar eles em uma luta ainda mais contra dois inimigos casca grossa como Uchi e Pei Joanne. Bom, mas então temos a cena do capítulo. Eis que surge Yamato. Fazendo uma entrada triunfal com o Jaime Haque. O mesmo golpe que Kaido utilizou para nocautear tanto Oden quanto Luffy. Aqui ele nocauteia Uchi. É um golpe extremamente poderoso. Yamato pega Luffy nos braços e dispara com ele. Enquanto os piratas das feras ficam atordoados e sem entender nada do que tinha acontecido. A gente também não entendeu nada. Ele conta que esperava Luffy por todo esse tempo e se apresenta então para o chapéu de palha como filho de Kaido. Por onde eu começo galera? Essas imagens circularam a semana inteira onde temos os trajes e mesmo as algemas de Oden sendo usadas por Yamato. Confesso que ao ver os spoilers eu acabei ficando um pouco com raiva de por que o Oda colocar isto propositalmente para nos provocar. E de fato ele conseguiu. Eu definitivamente não tenho coragem de dizer que Yamato é Oden. Mas eu vou mostrar aqui algumas linhas bem interessantes e possíveis. Inclusive a última vai te surpreender bastante para vocês entenderem do por que eu fiquei de cara com isso e como o Ampice abre tantas linhas de pensamento. O Ampice se tornou imprevisível nos próximos capítulos. Bem a primeira linha que a gente tem que falar aqui mas que eu me nego bastante a crer eu não gosto desta teoria é que realmente Yamato é Oden. Quem sabe ele levou um tiro na cabeça perdeu sua memória mas não gosto disso. Galera Oden se foi de um jeito épico e estraga toda a jornada de redenção para limpar o seu nome. Fora que por que diabos Kaido chamaria o próprio Oden de filho e como nosso samurai favorito saberia de Luffy. Mesmo assim esta provocação entre Yamato e Oden ligam os personagens de alguma forma e você vai entender disso agora. Eu acho que Yamato é introduzido principalmente para ser o novo Oden como uma figura pós-guerra de Wano. Ele é forte e gentil não como Kaido ou como Orochi. Ele vai desempenhar um papel muito crucial nesta guerra que está prestes a explodir. A maneira como Yamato fala no texto original em japonês aqui nesse capítulo parece que ele ainda é uma criança ou mesmo um adolescente. A arma de Kaido tem espinhos mas a de Yamato podemos ver bolas mais arredondadas. Provavelmente ele é bem mais gentil do que o seu pai e não quer de fato machucar os seus oponentes. Aquela barba que vemos em seu rosto também possivelmente vem da sua máscara. Yamato parece ser bem forte e faz muito sentido do porquê Kaido precisar convocar toda a Tobe Ropo para encontrá-lo. E aqui veio o Blaumide. Como Yamato disse que está esperando Luffy, ele tinha que saber algo sobre o chapéu de palha. Ou ele foi para fora de Wano e ficou sabendo dos feitos de Luffy. Ou temos uma segunda linha bem possível que quem sabe uma certa pessoa não passou por Wano e contou essas coisas para ele. Se você pegar o nome de Yamato e inverter você vai achar o nome de Otama I. E o que isso quer dizer? Nada, eu só achei legal colocar para vocês. Mas mesmo assim, ao notar o nome de Otama aqui eu me lembrei de alguém que pode ter conversado com Yamato e que ainda não acabou sua história em um ano. O próprio Portigas de Ace que foi para o País dos Samurais 4 anos antes, antes de se juntar aos piratas do Barba Branca. Ace tinha o costume de sempre falar do seu irmãozinho aonde ele ia. E eu não me espantaria que Yamato talvez preso em Wano tenha se encantado com toda a história do garoto que queria ser o mais livre dos mares. Quando buscamos a inspiração real para o filho de Kaido chegamos em um personagem chamado Yamato Takeru. O príncipe herói lendário da dinastia Yamato. Na sua história real temos Yamato subjugando dois guerreiros muito poderosos dos seus inimigos disfarçando-se habilmente de mulher durante um banquete em sua homenagem. E foi exatamente o que houve aqui. Yamato usa uma máscara Rania e as máscaras Rania geralmente são usadas para retratar espíritos femininos. Eu achei muito legal a forma como Oda adaptou uma lenda original aqui. Yamato também portava a Kusanagi que é a espada lendária que caiu do corpo da Yamato no Orochi nas lendas. Que segundo elas também príncipe Yamato transformou-se em um pássaro e desapareceu no mundo. Isto pode nos dizer quem sabe que Yamato quer sair de Wano também. Eu de cara já gostei do personagem e não me espantaria nada se começassem a levantar as teorias de Yamato sendo o próximo Mugiwara. Mas agora outro ponto muito interessante galera. Qual a melhor explicação dele ser filho de Kaido? Eu sempre disse que a gente não aprendeu o suficiente sobre Lady Toki durante o flashback de Oden. Ela deve voltar a algum ponto. Devemos entender completamente os seus motivos de viajar para o futuro. Eu não ficaria surpreso se ela tiver algo a ver com Yamato. Os poderes de Toki como sabemos apenas permitem a viagem no tempo e não ver o futuro. E algum tempo atrás eu acabei recebendo uma mensagem, uma teoria no meu Instagram do Diego Bastos que acompanha aqui o canal. Que eu não me apeguei muito a ela mas que agora ela começa a ficar muito interessante. Se segura aí galera. Toki pode estar viva. No momento em que ela desfere aquela profecia havia um soldado de Kaido no local. Não há quadros mostrando que ele a matou ou mesmo dela morta. Apenas os aldeões gritando o nome dela. Ela pode ter desmaiado e o soldado a levou para Kaido. Outro fato que pode comprovar que Lady Toki realmente está viva. É que nos capítulos 918 e 919. Que são os capítulos que revelam os túmulos da família Kouzuki. Não há um túmulo para Lady Toki. Você tem o Dioden, Momonosuke, Ryori, as painhas mas não a de Lady Toki. E o que isso tem a ver com o filho de Kaido? Quando o Dioden foi apresentado para a gente. É falado de todos os seus feitos de força absurdos. Que ele realmente é um Kouzuki. Momonosuke tem as características de Dioden. Mas não herdou esse quesito de força, de poder. O que pode nos levar ao ponto de que Yamato não é filho de Kaido. E sim filho de Dioden. Lady Toki quem sabe estava grávida quando foi capturada. Kaido a manteve viva e adotou o filho do seu inimigo. De Tuisto Yamato seria o terceiro filho de Odei. Alguém criado por Kaido em Uano. Um jovem que herdou a força absurda do seu pai. Podemos dizer que ele deve ser comparável a força que Odei possuía aos seus 20 anos de idade. Alguém tão forte que ninguém jamais suspeitou que não era filho da criatura mais forte da terra. Quanto a Lady Toki ela ainda deve estar viva. E quem sabe sendo mantida prisioneira pelo próprio Kaido sem o Orochi saber. E ela deve ser peça fundamental e de muita importância para a reestruturação de Oano no pós-guerra. Isso é muito interessante galera. A roupa que ambos utilizam Yamato e Odei é muito parecida. A máscara Rania que nada mais é do que uma representação dos confusos sentimentos humanos. Como a paixão, o ciúme, o ódio. Todos capazes de transformar homens e mulheres em um terrível monstro. Justamente com todos os sentimentos mesclados que o Yamato vem passando e sentindo. Por ter que enfrentar aquele que o criou e ao mesmo tempo matou seu verdadeiro pai. Talvez Yamato tenha se inspirado realmente em Odei e saiba sua história. Ele tinha o mesmo desejo que Odei tinha de ver o mundo. Mas Kaido nunca permitiu que ele saísse das fronteiras de Oano por algum motivo. Então quando Yamato ouviu falar de Luffy, quem sabe através de Portigas de Ace. Ele estava esperando que Luffy cumprisse a promessa de abrir as fronteiras de Oano. Toki e Odei não sabiam o nome do novo Joy Boy. Então foi quando Ace veio ao ano e quem sabe contou ao Yamato mais sobre o seu irmão mais novo. Que queria se tornar o rei dos piratas. Toda esta informação que Yamato possui de uma pessoa que viria em 20 anos e mudaria todo o mundo. Acaba se mesclando com aquele escutou de um garoto chamado Luffy que quer se tornar o rei dos piratas. Acrescenta em muito a sua história. Yamato sendo filho de Odei e criado por aquele que o matou sendo seu pai atual. Ele não deve ter ódio de Kaido, mas não segue a mesma linha que seu pai segue. O homem que Yamato quer ser é aquele que ferveu por uma hora para salvar os seus amigos. E não aquele que atirou nele. Fala a verdade. Interessante isso né galera. Quem sabe ele editou que estava vivo, grávida de Odei ainda. Teve o filho e Kaido acabou adotando esta criança. Pensem só o quão incrível isto seria. Tudo bate e Yamato é muito parecido com Odei. As vestes, as correntes, a altura, a força bruta. Tudo muito parecido, mas com técnicas de aprendizado vindo da criatura mais forte do mundo. Eu acho que é a explicação mais interessante para este personagem. Mas aí, o que você acha? Deu uma sacudida na mente aí? Se deu, então eu consegui atingir os objetivos deste vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deixa um like para me saber. Fiquem ligados até os próximos e fui. Fiquem ligados até os próximos e fiquem ligados até os próximos e fiquem ligados. Fiquem ligados até os próximos e fiquem ligados. Fiquem ligados até os próximos e fiquem ligados até os próximos e fiquem ligados.